Acredita que o tema meio ambiente vai ser tema de discussões para a corrida eleitoral presidencial em 2022? O que o governo Bolsonaro vai poder dizer que fez em 2021 e até lá em 2022 para se sair bem nos debates? Bom, eu acho que é tema sim e acho que o governo tem uma posição muito clara. É dizer, olha, nós fizemos o que vocês não fizeram. Primeiro, olhamos para as pessoas da Amazônia e colocamos as pessoas em primeiro lugar. Até então os candidatos, ou então presidentes, ministros da área ambiental, alguns até que apoiam os supostos candidatos de 2022, deixaram os brasileiros da Amazônia para trás, ignoraram as pessoas. Foi o governo Bolsonaro que fez o novo marco legal do saneamento. Para 100 milhões de brasileiros também que foram deixados para trás, que não tem coleta e tratamento de esgoto, passarem a ter. Para 35 milhões de brasileiros que não tem água potável, passam a ter também. Nós estamos atacando um outro problema grave que atinge cerca de 3 mil cidades brasileiras, que é o descaso histórico com os lixões, com o resíduo sólido, com o lixo. A agenda ambiental urbana que não tem charme, não paga viagens internacionais, não paga seminários em Paris. Essa turma nunca ligou. Foi o governo Bolsonaro que atacou tanto a questão do saneamento quanto do caos no lixo. Lançamos o programa Lixão Zero, uma série de acordos de logística reversa, de produtos, de setores econômicos. Estamos apoiando municípios, estados para esses problemas. Falta de saneamento, problema no lixo, qualidade do ar, que dizem respeito às pessoas que vivem nas cidades. Lembrando que 84% de média da sociedade brasileira vive nas cidades. E o problema ambiental brasileiro não está no campo, ele está nas cidades. Então é nas cidades que a gente tem dado maior ênfase para melhorar realmente a vida dos brasileiros. Portanto, entendo que o presidente Bolsonaro tem um bom discurso, tem uma boa posição ambiental para apresentar na campanha de 2022.